Salve massa, salve rapa! Aqui é o Mano Brau, você conhece a minha voz. Estou em São Paulo e hoje vou fazer um rolê diferente. Vou pegar o pessoal, vamos no giro, no jet. Vamos ouvir um som, vamos ouvir umas histórias. Boa tarde, Lineker! Você que tá de número hoje? Vou de novo, vem te buscar. Vem, Lineker. Vem você. Vamos lá? Bora! Massa, que choque esse carro, hein? Quando eu vi chegando eu falei, gente, falou que meu Uber tá se aproximando, será que é esse? Você começou com quantos anos na música? Eu comecei a cantar com 16 anos. Comecei a cantar e cantou. Você é de que cidade? Sou de Araraquara. Sou na norte, sul, leste, oeste, ok? Extra, extra eu digo, sexta, sexta é lei. Você tá se sentindo pra tocar Lollapalooza. E eu tô bastante nervosa, até pelo fato de ser um festival grande. Mas ao mesmo tempo, Brau, eu tô muito tranquila. Porque acho que eu quero tanto te fazer, que eu sei que eu vou dar conta. É o nosso primeiro Lollapalooza. Eu nunca fui pro Lollapalooza nem como espectadora, plateia. É a primeira vez que eu vou e que vou cantar. E você? Eu comecei em 17, né? Na verdade, eu comecei antes do samba. Comecei no samba, vem do samba. Tocava, era um percussionista até razoável. Bom, o pessoal falava que era muito bom. Mas eu não posso falar, é. Quanto a nossa tem nitroglicerina. E a beleza é você, menina. Clima de saudade e flashback. Tem alguma banda em específico que você se inspirou pra fazer a sua banda? Olha, tem muita coisa do originais do samba que eu me inspiro muito. Tem o Clube do Balanço que eu gosto pra caramba. Tem o Balanço do Balanço. Tem o Matoly. Tem uma banda americana chamada Menaham Street Bench também que eu gosto muito. Qual o nome? Menaham Street Bench. Americana? É, é uma banda de instrumental assim, muito foda. O seu pai te apoia hoje? Não. Não apoia o meu pai? Não, ele apoia. Carreira artística? Artística, mas o meu pai, Brau, ele nunca foi um pai presente. Sua família mora aqui também. É, a minha família que me adotou, né? A minha família mesmo é da Bahia. Nessa família, quando a minha mãe chegou em São Paulo, muito sem nada, eles adotaram a gente. Você tem irmãos? Não tenho irmão, não tenho pai. Tenho uma família grande na Bahia. E agora eu tenho uma prima em São Paulo e um primo em Franco da Rocha, mas durante muitos anos era só eu e a minha mãe. Eu valorizo muito o lugar que eu tô hoje, Brau. Eu sabia de onde eu vim, sabe? Saber que eu precisei passar chapéu pra comer, saber que eu precisei passar chapéu pra me entender enquanto maitice, enquanto cantora. e hoje por isso que eu valorizo cada viagem, cada show meu em outros países, cada show meu aqui. Já que a gente tá aqui, eu tô com esse disco. Mamão, acho que eu vou te dar ele de presente. Opa! Esse é meu primeiro disco, Brau. Meu primeiro trabalho lançado. Saiu quando? Eu lancei ele em 2016. Olha o seguinte, muda seu aplicativo aí, que eu vou te levar no rolê de vendas. Ah é? Pra onde? Você vai ver lá. Não.